O Ministério Público também pediu que seja informado em detalhes se a empresa manteve a regularidade do compromisso de desempenho firmado por determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, como condição para aquisição da Webjet. E uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil traz novas exigências para os passageiros de voos internacionais. Com a determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, as informações de quem pretende viajar ao exterior e também para aqueles turistas que chegarão ao Brasil, devem ser repassadas pelas companhias aéreas. Segundo a ANAC, esses dados servirão para avaliar de maneira prévia os riscos e um controle maior sobre quem chega ou sai do país. A medida ressalta também que em 72 horas antes do horário previsto para o voo, essas informações deverão ser repassadas. Os sistemas de informação antecipada e de registros de passageiros vão ser administrados pela Polícia Federal. Os dados vão começar a ser passados pelas companhias aéreas, 90 dias após a conclusão de um canal de transmissão seguro entre a Polícia Federal e as empresas. São dados do voo e dos passageiros, como nome, sobrenome, endereço, contatos de emergência, e-mail, número de documentos pessoais, passaporte e até destino, origem, escala, forma de pagamento das passagens e número do cartão fidelidade. O objetivo dessa ação é prevenir e reprimir crimes, fazer maior controle migratório, aduaneiro e sanitário. A ANAC também justificou a medida, alegando que os sistemas de controle são adotados hoje em 50 países. Mas para esse advogado especialista em direito constitucional, há excessos na medida. Com a necessidade de você ter o controle do número do cartão de fidelidade? Nenhum. A segurança nacional não reclama uma medida drástica dessa de você saber todos os passos antecipadamente de um eventual turista aqui no Brasil para efeitos de proteger a sociedade brasileira. Outra falha apontada pelo especialista é que a resolução não prevê punição para aqueles agentes públicos que, por ventura, fizerem mau uso das informações, além de não exigir a obrigatoriedade das informações dos passageiros que usarem voos de táxi aéreo. Eu tenho toda a segurança para o passageiro que embarca no aeroporto, como qualquer passageiro comum, mas tenho segurança zero para quem ingressa no país em táxi aéreo. De uma certa forma, é uma invasão de prioridade à cidade, mas é uma segurança que a gente tem. Acho que é muita coisa, né? É muita informação. Esses procedimentos, eles têm sentido em países que há risco de terrorismo como os Estados Unidos, mas no Brasil, será que precisamos disso?